É isso aí, pessoal. Clima de sexta, né? Por que que é o clima de sexta? Último dia do mês, toda hora eu tô pensando que hoje é sexta-feira, mas hoje é quinta e tá tendo reviravolta à torta e à direita lá em Brasília devido à denúncia do jornalista português. Mas reviravolta pode acontecer alguma coisa, né? No mínimo ali um recuo, que é o que a gente quer, a gente não quer confusão, a gente só quer a normalidade do país, que as coisas forram bem. Não precisa de tirar ninguém, de colocar ninguém, de puxar alguém daqui, puxar alguém dali. Tomara que as coisas voltem ao normal, que o povo brasileiro possa viver como era há um ano, dois anos atrás. Não era normal, né? Tinha muita perseguição, mas estava melhor. Vamos lá ver o que a Cristina Grêmio tem de fazer e análise de tudo que aconteceu nessa semana e na semana passada. tirando dele as informações e tem elementos que a gente não sabe ainda e só quem é ali vítima do sistema, quem é vítima do projeto de vingança, quem é vítima da ditadura da toga e se depara diante de um delegado para descrever. O Sérgio, por exemplo, revelou que antes ainda que ele recebeu, porque ele chegou a receber um telefonema do presidente Bolsonaro enquanto estava lá, foi orientado a gravar vídeo, a deixar as pessoas acompanhando o que estava acontecendo passo a passo. Aí começou aquela rotina ali de twittar quase que minuto a minuto o que estava acontecendo para que, do lado de fora, as pessoas pudessem, de algum jeito, tentar amparar. Foi assim que o cônsul de Portugal foi acionado, porque lá em Portugal, a gente precisa lembrar isso, os portugueses estão sob um governo de esquerda também. Existe uma extrema esquerda violenta tal qual no Brasil, lá em Portugal, ele é perseguido pelas milícias digitais, não lulistas, mas esquerdistas de Portugal, difamado. Exatamente o que ocorre conosco aqui, ele sofre lá. Então, ele não teve apoio. Lá vazou a informação muito rápido e ele não teve apoio nem do governo português e nem da população em geral, porque são pessoas que estão presas na bolha das agências de picaretagem, da imprensa militante, pró-extrema esquerda e tudo igual no Brasil. Isso é um processo que está acontecendo no mundo inteiro, infelizmente, ao passo que também já vai havendo reações. Argentina, Salvador, Estados Unidos agora caminhando para a reação e a gente vai provocar essa mesma reação de forma pacífica, ordeira, constitucional, democrática, republicana aqui no Brasil. Coisa que os atuais detentores dos cargos públicos não seguem. Mas ele dizia o seguinte, e ele revelou nas entrevistas isso, eu estava lá, sozinho, depois de chegar cansado de um voo internacional, com milhares de outros turistas, pessoas chegando aqui no Brasil sem serem questionadas sobre nada. Todo mundo passa. O meu, o policial diz, venha comigo, preciso te encaminhar para um interrogatório, seu passaporte está retido, sem saber do que se trata. E aí ele fica horas, isso é uma tortura psicológica, com constrangimento lá dentro, vendo através de uma parede de vidro, vendo na outra sala, o delegado perdido, ligar um para um, ligar para outro, não sabia o que fazer. Ordens de cima mandaram fazer, missão dada, missão cumprida. Então, olha como é que as coisas estão funcionando no Brasil. Isso em cima de um jornalista estrangeiro, porque a gente sabe tudo o que o Alan dos Santos passou. Oswaldo Eustáquio, Wellington Macedo, que segue preso. Teve uma jornalista lá no Alagoas, que denunciava uma questão de corrupção local, e foi perseguida pelo mesmo sistema, acionada pelos grupos poderosos. Não vou nem citar nomes aqui para não incitar mais processos, que venham com processos contra mim e com todo o ódio para cima de mim também. Mas a gente sabe quem são os políticos de Alagoas, aqueles que estão há décadas, há gerações no comando do poder local. Então, tem jornalista de Alagoas que já foi solta por habeas corpus, mas que está com tornozeleira em casa, por ter denunciado uma máfia local de venda de sentenças. Mas eu estou contando esse detalhe, já contei aqui em outro momento do Sem Rodeios, porque o juiz que mandou prender esta jornalista, o juiz de primeira instância, simplesmente copiou e colou um pedaço de uma sentença de Alexandre Moraes num desses inquéritos de fim do mundo. Numa dessas perseguições a esses presos do 8 de janeiro, ou da Lesa Pátria, ou de qualquer outro processo desses abusivos que a gente está acompanhando. Então, olha o nível de perseguição, de ditadura que a gente chegou no Brasil, com todo o apoio e aplauso do atual Executivo e muitos do atual Legislativo sob o comando de Rodrigo Pacheco e Arthur Lira. Porque tem uma oposição forte, atuante, sim, tem. O Marco sempre critica que é mais, nós queremos mais, mas são minoria. Nós elegemos um Congresso conservador na aparência. Mais da metade daqueles que nós elegemos, no momento seguinte, se venderam por emenda de orçamento secreto para o lulismo. Estão todos com o Lula, no colo do Lula. Aprovaram a deforma tributária, aprovaram a criação de 39 ministérios, aprovaram o Flávio Dino. Que conservadores são esses que não lutam pelas nossas liberdades junto conosco, que não olham para as pessoas simples, humildes, trabalhadoras, patriotas e apenas por serem patriotas, perseguidas e presas e difamadas. A gente vai falar disso logo mais, porque tem uma outra fase da Lesa Pátria ocorrendo. Então, Sérgio Tavares, a visibilidade que ele ganhou é porque foi um estrangeiro vítima da ditadura da toga brasileira. E foi um jornalista estrangeiro. Então, ao mesmo tempo, eles mostraram, somos tiranos, estamos executando um projeto de vingança, missão dada, missão cumprida, estamos fazendo isso, tal qual aqueles ministros lá das Cortes Superiores também. Somos uma instituição que deveria ser republicana, mas que está corroída por dentro, porque o sistema é podre e está com um comando podre. E aí toda a corporação é vítima dessa difamação que os próprios corruptos internos provocam nas instituições. E agora, ele, como jornalista, também vítima da censura à liberdade de imprensa. Então, é tudo gravíssimo. E aí cada detalhe que ele vai trazendo, trouxe muitos para nós aqui, esticou até um pouquinho os 15 minutos que havia combinado conosco, porque o Brasil precisa saber, mas o exterior também precisa saber. E a nossa grande vitória não foram só quase um milhão de pessoas na rua, de forma pacífica, sem um celular roubado. Não teve gente querendo tomar cervejinha ali no meio dos patriotas, matando pessoas para roubar celular para tomar cervejinha e ser aplaudido por presidente da República. Não teve. Porque a polícia seríssima do governador Tarcísio estava lá para cumprir a ordem, de manter a ordem pública, e conseguiu, com muita educação, passei por cordões e cordões policiais ali para chegar ao ponto em que eu cheguei e consegui entrevistar o Sérgio Tavares lá na Paulista. E o único incidente que teve lá foi aquele acidente, na verdade, da mulher que caiu da árvore e que foi visitada depois pelo presidente Bolsonaro. Porque onde há humanidade, há humanidade. Onde há farsa, há farsa. Todo mundo sabe de quem eu estou falando. Então, o projeto de vingança continua. Mas agora a imprensa militante da Europa ficou meio sem jeito, meio sem saber o que fazer, porque um cidadão europeu foi vítima da ditadura da toga brasileira. E fica feio, além de ser muito feio apoiar extremistas de esquerda, governos extremistas de esquerda, governos ditatoriais, como o nosso atual desgoverno faz, não só sendo tirano, mas também apoiando outros tiranos. Além disso, fica feio não ouvir um jornalista português que veio a trabalho para o Brasil e foi vítima de constrangimento, de tortura psicológica e de detenção ilegal. Pode vir a notinha que for da Polícia Federal, não tem nada que tire isso da realidade. A realidade é essa, nós vimos com os nossos olhos, ouvimos com os nossos ouvidos o relato da vítima do sistema. É isso aí, Cris. Muita gente aqui elogiando a entrevista de ontem com o Sérgio Tavares. A gente te convida a deixar um like, a comentar e a compartilhar também o nosso emrodeio. E, é claro, assinar a Gazeta do Povo, 1,90 por mês, nos primeiros dois meses. Acesso ilimitado, tem QR Code na tela, link na descrição do YouTube. A rua é pedirem a prisão de Jair Bolsonaro. Que coisa, né? Querendo ter uma multidão na rua para pedir a prisão de alguém que não cometeu crime por um crime imaginário inventado pela quadrilha, pela patrulha dos opositores que eles apoiam. Que surpreendente. Só que não, a gente já sabe que o modo desoperante é esse. A sorte é que eles não levam multidão para a rua. Eles não levam. Eu gravei uma entrevista no domingo, no dia 25 agora. Eu estava numa espécie de um mezanino, quase como se fosse uma marquise num prédio comercial. Foi alugado um espaço de um escritório para a imprensa ficar lá com uma internet boa e conseguindo fazer as entrevistas. E no fim, era no 17º andar, as pessoas que a gente queria entrevistar não subiam. E acabamos tendo que descer, enfrentar as dificuldades ali de locomoção numa paulista lotada. E também de acesso à internet. Porque, obviamente, todo mundo usando as mesmas redes, que são as de telefonia celular, não havia sinal para ninguém. Mas eu entrevistei nesse, uma espécie de uma marquise mesmo, nesse espaço aberto do prédio onde eu estava, uma pessoa que trabalha nesse prédio. E ela me disse o seguinte, ela comentou informalmente, eu disse, eu quero gravar sobre isso. Você gravaria uma entrevista comigo? Gravaria. E ela fala, eu estou aqui há 12 anos, faz 12 anos que eu trabalho nesse prédio. E as manifestações da esquerda, que costumam acontecer em dias de semana, porque eles não gostam de trabalhar. Não são no domingo, são no dia de semana. Mas as manifestações da esquerda, quando são vultosas, elas lotam aquela quadra na frente do MASP, que era ao lado da quadra onde nós estávamos. Ela disse, e aqui na frente desse prédio, a próxima quadra, mais ou menos metade da quadra, quando são vultosas as manifestações. Por exemplo, a festa regada a muito dinheiro público, fundo partidário do PT, que o PT promoveu ali na Paulista no dia do anúncio da vitória do segundo turno, pelas urnas eletrônicas. Naquele dia, que era uma celebração que, em tese, todos os apoiadores vão correndo para a rua celebrar, tinha uma quadra e meia da Paulista. Em protesto, eles querem protestar, eles querem pedir prisão, eles querem pedir uma prisão por um crime imaginário. Ah, mas vão ter que suar muito, dá-lhe mortadela, dá-lhe pichuleco. Vão ter que suar muito para conseguir lotar a quadra e meia da Paulista, que, segundo essa testemunha ocular das manifestações da Paulista, disse que eles conseguem lotar, quando conseguem uma multidão, um grupo vultoso para estar ali. Que dirá os três quilômetros da Paulista, que estavam cheios de manifestantes verde e amarelo se manifestando pela democracia, pelo restabelecimento do Estado de Direito. As pessoas estavam nas ruas, as centenas de milhares, se não um milhão de pessoas, estavam nas ruas no último domingo por uma ideia, ou por várias ideias. A ideia de que a gente pode voltar a ser uma democracia, se é que um dia, de fato, fomos. Mas que a gente pode voltar a ser um Estado de Direito, onde delegado investiga, Ministério Público investiga, Ministério Público acusa, juiz recebe a denúncia, se estiver bem embasada, abre um processo, convoca as testemunhas, ouve o réu, dá direito à defesa para o réu, e, se tiver provas sobradas, condena, se não, absolve. E não onde juiz, que, aliás, não é nem juiz, tentou ser, alguns deles tentaram ser, não passaram em concurso, o famoso caso Toffoli, onde juiz, por ser nomeado por um presidente da República, cupincha, quem era advogado pessoal, quem era advogado do movimento que o presidente de plantão admira, quem era advogado do partido do presidente de plantão, esses aí viram ministros com status de juiz. Aí eles se dizem vítima, abrem um inquérito que nunca acaba, inquérito policial tem prazo para acabar, e delegado atua ali, ó, com a sua equipe de policiais, investigadores, muito rapidamente, por quê? Especialmente quando tem réu preso, réu não, é investigado preso, né? E, nesse caso, a gente está com gente há mais de um ano na cadeia, sequer tem denúncia, porque o inquérito nunca termina, quando o inquérito não termina, não há uma acusação formal, o processo é o inquérito termina, que é aquela fase inicial de investigação, o investigador policial, sempre policial, encaminha isso para o Ministério Público, que continua aquelas diligências, aquelas investigações, ou então abraça aquilo tudo e diz, isso aqui está muito robusto, já vou mandar para a Justiça, e abre um processo. É o Ministério Público que apresenta a denúncia, e não tem isso, isso não está acontecendo. O STF deu as costas para o Ministério Público, então, quem que esses extremistas de esquerda aí estão querendo chamar para a rua? É só militonto, que não olha para toda a legalidade prevista na nossa Constituição, nos nossos códigos, código penal, código de processo penal, quem ignora todas as instituições republicanas, quem despreza a democracia, os cegos idiotizados, que eu sempre me denomino aqui, só esses para seguir para uma manifestação, pedir para alguém ser preso sem ter passado por todo esse processo? Ou porque foi investigado porque o importunou uma baleia? E só trazendo esse caso da baleia que eu mais recentemente aqui fiquei sabendo, aliás, eu acho que foi até no canal do jornalista Sérgio Tavares, na live, que o presidente Bolsonaro fez com ele, que ele deu mais detalhes, mas agora mais recentemente no Oeste Sem Filtro, agora depois da manifestação também, ele fala, quem me denunciou no caso da baleia não foi o Lula, não foi o sistema, missão dada, missão cumprida, foi a ministra Marina Silva, a ministra Marina Silva, que já foi pisoteada, desprezada, humilhada como mulher, inclusive pelo Lula e pelo PT, e agora está lá de braços dados, sabemos como é que as coisas funcionam no esquema da extrema esquerda, ela denunciou, ela apresentou uma denúncia crime contra o presidente Bolsonaro porque soube de orelhuda de ouvir falar que ele andando de jet ski tinha importunado uma baleia, e ele fala, eu estava de jet ski e a baleia apareceu a 20 metros de distância, eu desliguei o motor e tentei, do jeito que era possível, me aproximar de uma lancha porque ele ia ficar lá de alvo para a baleia. Então ela nem sabe o que aconteceu e está lá acusando com toda essa corja militante reproduzindo, ai, porque ataque a baleia, ataque a baleia, é que nem a joia, é que nem a carteira de vacinação, cai tudo por terra e eles continuam presos na mentira, é uma bolha, só que é uma bolha boba, é uma bolha pequena que não sequer se movimenta, é uma bolha que fica presa nas milícias digitais do Janones, aliás, está sumidinho, está respondendo inquérito, esse está respondendo inquérito legal, esse chamaram para ouvir, chamaram testemunhas, uma hora a gente entra em mais detalhes do caso Janones que ainda está em andamento, mas as milícias formadas por ele que seguem aquele janonismo cultural que ele se vangloria de ter implantado no Brasil, ou seja, ataque quem pensa diferente de você, ataque até não poder mais com mentira mesmo, a hora que eles perceberem que é mentira e te acusarem de mentir, você apaga e finge que não fez. É o sujo mesmo, é o sujo, o mal lavado, todos eles juntos e abraçados, ou como adorava aquela definição do Paulo Guedes, as criaturas saídas do pântano. Essas criaturas saídas do pântano são asquerosas, mas elas não ocupam uma paulista inteira. Então, a gente colocou no card aqui Missão Impossível, porque eles estão diante de uma missão impossível. Eu acho divertido, porque agora no dia 26, 25, 26, logo depois da manifestação, os extremistas de esquerda, da mídia militante, em debates, em análises, dizendo, foi gigante. Quem não reconhecer que foi gigante está mentindo para si mesmo. Agora a gente tem que se perguntar o que nós vamos fazer. Temos dois caminhos, continuar com a nossa estratégia de continuarmos em casa. Agora eles querem dizer que o fato deles não terem as ruas é estratégico. É muito estratégico prender 60 milhões dentro da UNA. Vai, vai que vai dar certo. Vai continuar sendo assim. A gente vai continuar acreditando que é estratégia. Ou a gente convoca e vai para a rua. Convocaram e vão para a rua. A gente vai ficar assistindo de camarote. Vai ser bonito. É isso aí, Cris. Inclusive, o fato de estar presente nas 27 capitais deu a ideia para a oposição que eles estão com medo de não lotar nem um quarteirão lá na Paulista, viu, Marco? A tendência, pelo que a gente está imaginando, é essa. Você esteve lá e viu a grandiosidade da manifestação do dia 25. Não tem muita coisa para esperar dessa do próximo mês de março aí da esquerda, né, meu amigo? É, pelo que tudo indica, eles tiraram a publicação. Rapaz, eu conheço alguns esquerdistas. Eu acho que eles não estão sabendo dessa estratégia, não, de ficar em casa, não. Então, a estratégia faz parte da estratégia. Então, ficar em casa, né? Olha, nossa, vamos bolar aqui um plano para enganar. A direita. Vamos fingir que nós não temos ninguém. Vamos ficar em casa. Fique em casa, não saia para as ruas. É a nossa estratégia de batalha. Nós vamos vencer desse jeito. Ó, psh, fique em casa. Mas por que a gente está com medo de alguma coisa? É, por que que a gente tem... Não, 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 fique, só fique em casa. Mas qual o motivo? A gente tem medo de alguém de alguma coisa que aconteceu? Não, é só faz parte da estratégia. Fica em casa. Ah, gente, me poupe. Outro dia atrás, estava dando ponto facultativo para o servidor público numa cidade aí, para obrigar o servidor a ir na manifestação, no evento do Barbudinho. Aí, no evento dele, a conversa fiada de estratégia. Vai para a rua. Vai para a rua. Eu, sinceramente, eu estou curioso para ver. Não é nem esses 60 milhões, esses quase 60 milhões. Estou curioso para ver, no mínimo, metade do que aconteceu nesse final de semana, onde o Bolsonaro convocou as pessoas ali com uma, duas semanas, né? Então, em poucos dias, não teve tempo de organizar muita coisa. Dá um mês, organiza com um mês, faz uma organização aí com um mês, dois meses. Convoca, paga pão com mortadela, R$30,00 para... R$30,00. Paga o Uber 30 reais do Uber Pra eles Organiza tudo Quem sabe Pagando 30 reais só dá pra ir Não dá pra voltar Então vai ter que pagar a ida e a volta do Uber Promete uma marmita A tarde pro lanche Um pãozinho com mortadela Sei lá, faz alguma coisa Vai que Consiga Pelo menos metade ali daquelas pessoas Porque todas as Manifestações deles Sempre tem ali, né, um cachorro quente Um pão com mortadela E fora Um trocadinho E eu tô falando isso porque eu conheci Um grupo de pessoas Canhoto que falou que ganhou 30 pila 30 miréis Pra ir Na manifestação, gente 30 miréis E mais Um lanche Um pãozinho com mortadela, né A pessoa Vai lá, pega uma pessoa Que tá desempregada Que tá passando por uma situação Ah, 30 miréis Tem nada que fazer O ônibus vai vir aqui Você entra dentro do ônibus Vai até lá E volta E mesmo assim Pouquíssimas pessoas Mesmo assim Dá pouca gente Pouquíssima Porque Ninguém tem interesse Né É só as maquininhas Més Obrigado.